Olá pessoal, estamos voltando aí mais uma vez com dicas de matemática para o Enem e para vocês, tá bom? Hoje trago aí essa aulinha aqui que é bastante interessante aí para vocês que eu acho que vai ajudar vocês bastante, tá? Essa dica é o seguinte, você deve se perguntar lá, quando você acha que terminou, deve voltar o enunciado. Como assim, Marcos? Irmão, quando a gente pega a prova do Enem lá, a gente vai ler, reler de novo e vai começar a fazer a questão. Não acontece muito isso. Você começa a ler lá a questão de matemática e no decorrer da situação lá, vocês terminaram e acharam lá x igual a 6, certo? E aí, se você não voltar o enunciado, pode acontecer isso aqui com vocês lá. O que vai acontecer? Você vai pegar e marcar no gabarito, vai marcar, marcar, marcar e no final você... Eu vou voltar lá, mas já marcou. Você não voltou. E pode acontecer de lá do enunciado que você está perguntando assim. Quando você encontrar x, tire a metade dele. Então, se você tirar a metade de 6, você vai encontrar quem? x igual a 3. Então, se você tinha marcado lá a letra A, a resposta era a letra R, que estava lá no final. Então, você perdeu a questão por besteira, por fato de um detalhezinho aqui. Então, grava isso aí, pessoal. Toda vez que você achar que terminou a questão, volta para o enunciado e vê realmente o que a questão está pedindo para vocês. Porque fazendo isso, vocês vão ter certeza do que a questão está pedindo aí e vocês vão marcar lá a resposta certa. Imagina acontecer um negócio desse. Vocês vão fazer a questão certinha, calcular ela bem direitinho, vê direitinho lá. Só que depois, quando vai marcar, marcou errado. É de matar e de arrancar o coração da pessoa. Então, não façam mais isso. Então, a partir de hoje, sai essa dica aqui. Agora, para isso acontecer, tem que treinar muito. Tem que treinar, tem que treinar, 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 treinar infinitamente. O inédito está se aproximando aí, mas continua treinando. Esses pequenos detalhes, essas pequenas dicas aqui para vocês aqui é muito importante mesmo na hora da prova de vocês. Então, não esqueçam. Agora, treinem. Quando você achar que terminou, o que você deve fazer? Voltar ao enunciado. Volta ao enunciado e vê realmente o que a pergunta da questão está querendo. Certo? Acontece muito isso aqui em prova, lá de você estar procurando uma questão lá. Acha a resposta. Só que não era aquela resposta que eu queria. Às vezes, você quer a resposta, você achou a verdadeira, ele queria a falsa ou vice-versa. Então, cuidado. Quando você achar que terminou, deve voltar ao enunciado. Certo? Outra situação. O que é isso e o que eu sei disso? E agora? Nessa situação aqui, é muito importante também essa perguntinha aqui. O que é isso e o que eu sei disso? Um exemplo. Essa questão lá, x ao quadrado. Menos 5x mais 6 igual a zero. Aí você pergunta. O que é isso? Você vai dizer lá, é uma equação segundo grau. Certo? Você me lembra. Tá bom. É muito bom quando eu sei o assunto que eu estou trabalhando lá na questão. Então, o que é isso? Uma equação segundo grau. Certo? Uma equação segundo grau. Uma equação segundo grau. Beleza. E o que eu sei disso? Eu sei que isso aqui é uma equação segundo grau. Não é isso? E eu sei também que ela resolve pela fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. E qual é a fórmula de Bhaskara? Eu sei que o x, para descobrir, é menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2a. Beleza. Peraí, 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 peraí. Faltou um detalhezinho aqui. E também o que eu sei de delta? Eu sei que o delta é uma discriminante. Discriminante. Certo? E quanto equivale a essa discriminante? E o que eu sei disso? Dessa discriminante? Eu sei que ela é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Então, vocês viram que eu acho interessante isso aqui, tudo o que eu falei para vocês aqui agora. Certo? Recapitulando aqui. Quando você achar que terminou a questão, volta para o enunciado para não acontecer isso aqui como eu mostrei a vocês. Você achou lá x igual a 6, só que a pergunta tem lá em contra metade de x, que foi 3. Se você não votou o enunciado, você pode perder a questão. Então, volta para o enunciado. A outra, o que é isso? O que eu sei disso? Certo? Aqui, nessa situação aqui, tem lá uma equação. Tem lá isso aqui escrito lá. Aí, o que é isso? Eu sei que isso é a equação segundo grau. E o que eu sei disso? Eu sei que ela pode ser usada por forma de Bhaskara. E a forma de Bhaskara, eu posso dizer que x é menos b mais ou menos ré de delta sobre 2a. Aí, eu paro um pouquinho e falo, mas o que eu sei de delta? É aquela pergunta que está lá. O que eu sei disso? Eu sei que o delta é uma discriminante. Certo? Então, quanto vale essa discriminante? Discriminante vale b ao quadrado menos 4ac. Então, essa brincadeirazinha aqui. E o que é isso? E o que eu sei disso? Você praticando, praticando, praticando. Vocês vão ver que no decorrer do dia a dia de vocês, vocês vão estar bem fera para o dia da prova de vocês aí. Então, vão estar bem preparados. Isso já vai ajudar você bastante e errar menos na questão lá. Então, quanto mais você praticar, menos erros vocês vão ter na prova de vocês. Então, essas duas dicas aqui para vocês melhorar no Enem, na prova de matemática, eu creio que isso será crucial para vocês. Espero novos vídeos com essas dicas para vocês também. Compartilhe com os amigos de vocês. Deixe seu like, deixe seus comentários também, que é bastante importante para o canal. E até lá!